Olá, confira os destaques dessa tarde de sexta-feira, 18 de março. O homem foi morto nesta manhã na quadra 414 no Parque Estrela Dalva 9 do Jardim Gá. Segundo o cabo Moisés da PM, que esteve no local do crime, Leandro de Jesus Bispo, de 35 anos, foi assassinado com uma facada no pescoço. Moradores contam que a vítima já tinha passagens pela polícia e tinha sido solto há 10 dias. A polícia ainda não tem nenhum suspeito de cometer o crime ou a motivação do mesmo. A polícia flagrou duas pessoas vendendo carne própria para consumo nesta quinta-feira no açougue Que Carnes, na CNG 5, em Taguatinga Norte. Edivaldo José Marques Santos, de 57 anos, e José Augusto Ribeiro César, de 37 anos, foram presos. Segundo a polícia, na hora da operação, um caminhão de transporte de carne chegava ao estabelecimento. Fiscais da Dipova constataram que o veículo não tinha refrigeração adequada e apreenderam toda a mercadoria, além de outros produtos que já estavam dentro do açougue. No total, cerca de uma tonelada de carne foi apreendida. O local onde as carnes eram vendidas se encontrava em péssimas condições de higiene e foi interditado pela vigilância sanitária. O motorista do caminhão que atropelou dois motociclistas no dia 15 de março se apresentou à polícia nesta tarde. O ocorrido foi numa via próxima a Vicente Pires. Uma das vítimas, Nelson Dias da Silva, morreu na hora. A outra vítima, Wellington Lima Teixeira, sobreviveu ao acidente. Pedro Batista da Silva chegou à 38ª DP acompanhado do advogado. Ele não quis falar com a imprensa, mas o advogado confirmou a versão de que Pedro teria dormido ao volante depois de deixar um dos funcionários da empresa onde trabalha em casa. Esses foram os destaques. Voltamos na próxima segunda-feira do Direto da Redação. Boa tarde.